Para prescrição de óculos em criança, tem que dilatar a pupila e tem que aguardar o tempo correto, senão a gente não consegue achar o grau preciso da criança. Sem dilatar, a gente tem um grau aproximado e às vezes completamente errado. Então, para prescrever um óculos em criança, tem que dilatar e dilatar direitinho. Prescrição de óculos em criança não é igual ao adulto. Então, às vezes a mãe fala, nossa, eu fui ao médico, tinha um grau de astigmatismo e não prescreveu. Porque a gente não prescreve dependendo do grau, graus muito baixos dependendo do eixo, a gente acompanha o desenvolvimento da visão, se está normal, até decidir se deve ou não ser prescrito. Em criança, é estrabe, que é um pouco diferente a prescrição, porque mesmo hipermetropias baixas, a gente prescreve, mas o grau normal das crianças, é normal as crianças serem hipermétricos na infância. E a gente não prescreve óculos de hipermetropia para todas as crianças. Por isso que é importante ser avaliado por um oftalmologista que tenha experiência em prescrição de óculos em criança. Música